Você está aqui, você chegou, inteiro, integral, glória a Deus. Então, queridos, domingo de ceia, domingo de celebrar, dia de celebrar a aliança que nós temos. Nós celebramos todo dia, nós não abrimos mão dessa aliança, mas aprove ter um domingo no mês onde nós tratemos disso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de observação. Então, domingo de ceia é um dia de sentar à mesa com a família, é aquele dia que nós sentamos para receber as direções, para entender aquilo que o Senhor tem para nós, mas também como a palavra diz, lá em 1 Coríntios 11, para que nós trouxemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós, amém? Então, vamos estar falando hoje aqui sobre essa aliança poderosa, sempre com o cuidado de ter o pão, mas também ter o vinho, porque o pão que a gente sabe que representa, pode ser representado pela palavra, ele é benção, nós precisamos nos alimentar do pão, mas quem sabe que o pão seco às vezes engasga e nós precisamos também do vinho, do azeite, da unção, que nos faz andar com mais facilidade naquilo que nós aprendemos, amém? Você está decidido a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? Amém? Você pode falar isso com mais convicção para o diabo ouvir? Você está decidido a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? Glória a Deus, querido. Nós vamos viver, não vamos abrir mão, porque nós temos recebido muitas coisas. Eu falei hoje pela manhã aqui que eu não estou dando conta do número de informações que nós temos recebido nessa igreja. Às vezes eu fico ouvindo a ministração de novo, para que a gente possa assimilar tudo aquilo que nós temos recebido. Nós temos sido muito bem alimentados nesse lugar. Graças a Deus temos uma variedade de dons e talentos, ministros, chamados diferentes, cada um nos alimentando de uma forma. Temos crescido, temos avançado, mas quantos de vocês sabem que o conhecimento é maravilhoso, mas não é ele que nos liberta? Conhecereis a verdade, mas quem vai te libertar? Não é o conhecimento, é a verdade, amém? Então nós precisamos do conhecimento, mas precisamos da prática do conhecimento. Precisamos andar na verdade desse conhecimento. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a prática da palavra, sobre aquilo que nos diferencia de algumas situações, de algumas condições que o mundo tem. Queridos, muitas vezes nós temos como base que Deus não faz acepção de pessoa, e é verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Significa que para Deus todos nós temos o mesmo valor e o mesmo significado. Mas quantos sabem também que a Bíblia faz bastante distinção em bastantes situações para pessoas e pessoas? Que bom, alguém que concorda comigo aqui na frente. Mas até o final da noite talvez eu ganhe um pouco mais, amém? É verdade, querido. Nós entendemos, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós temos o mesmo valor. Mas existem algumas condicionais que fazem com que nós sejamos diferenciados. E nós vamos estar ao longo dessa noite entendendo um pouco mais aquilo que nos diferencia. Mas pastor, qual a importância de entender o que nos diferencia? Querido, você precisa exatamente saber a sua parte da herança. Amém? Um herdeiro é alguém diferenciado pela herança. Nós estamos num novo testamento. Foi feita uma nova herança, você herdeiro e coerdeiro com Cristo. Então existem coisas que você precisa saber. Quem você é para que você possa estar usufruindo disso em totalidade. Amém? Para que nada se perca, para que você não se confunda. Existem muitas situações no mundo que às vezes podem nos confundir. Existem alguns conceitos que você pode às vezes ouvir e isso entra como uma coisa sutil, mas não pode entrar na nossa vida. Ah, isso é comum, isso é normal. Todo mundo passa por isso. Querido, você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo. Você está nesse mundo, mas você nem faz parte dele. Então nós vamos entender um pouco hoje sobre essa distinção que nós devemos trazer e carregar para a nossa vida. Malaquias 3,18. Você não precisa abrir. Mas Malaquias 3,18 começa falando sobre uma diferença que há entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. E o próprio Deus lá em Malaquias diz que ele vai fazer essa distinção entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas Malaquias é finalzinho do Velho Testamento. Nós ainda estamos falando de uma aliança antiga. Mas nós vamos ver hoje que na nova aliança, Deus também considera, coloca algumas considerações para que a gente possa viver com alguma distinção dentro daquilo que ele tem para a nossa vida. Afinal de contas, lá em João 3,16, você conhece bem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo mundo. Porém, ele faz uma observação. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então nós podemos entender que Deus amou o mundo, todos. Todos, a todos ele amou. Ele não fez acepção. Ele amou a todos e entregou o Filho dele por todos. Mas quem é que não perece? Aquele que nele crê. Então nós temos uma primeira distinção aí, amém? Deus entregou o Jesus para todo mundo. Porém, aquele que nele crê é o que não perece. Então existem algumas distinções na Bíblia que nós não podemos deixar de ter. Não é por vaidade, querido. Mas é por conta da aliança que você tem. Você não é todo mundo. Você não faz parte desse mundo mais. Então existem algumas coisas que você precisa saber. que há uma distinção para alguns procedimentos. O primeiro dele nós já falamos aqui. Jesus veio para todo mundo. Mas você precisa crer para não perecer. Amém? Então se Jesus veio para todo mundo e você crê, você não perece. São algumas coisas que a gente às vezes só precisa entender e interpretar aquilo que está falando para que a gente não comece a aceitar algumas informações do mundo. João 16, 33, você conhece bem também, ainda não vou pedir para você abrir. Mas Jesus diz lá, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que é que ele tem dito para que a gente tenha paz? Ele diz, no mundo passais por aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe que muitas pessoas só guardam desse versículo a parte das aflições? para justificar que ela não está naquele primeiro contexto daquele que crê e não perece? Então, queridos, Jesus está dizendo que, a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo e deu Jesus para que ninguém pereça, mas precisa crer para não perecer. E aqui ele está dizendo, olha, eu estou dizendo umas coisas para você, para que você tenha paz. E a paz aqui, querido, não é a paz de ausência de problemas. A paz aqui é a paz, independente da circunstância, uma paz por dentro, xalom. Uma certeza de que tudo vai bem, independente das circunstâncias. Então, ele está dizendo, as aflições vão estar lá. As aflições fazem parte do mundo. Mas fica tranquilo, porque eu vou dizer uma coisa para que você tenha paz. Eu venci o mundo. Ele não disse para você ter paz por causa das aflições. Ele disse para você ter paz porque ele venceu o mundo. As aflições estarão lá, mas eu venci o mundo. Ah, pastor, e como é essa vitória? Abre lá comigo em Gálatas 1. E a gente vai entender um pouquinho como que Jesus fez para nos garantir essa posição de paz. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Você achou? Glória a Deus. Diz assim, o qual, Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, querido, Jesus disse que venceu o mundo para a gente ter paz, porque as aflições viriam, mas ele venceu o mundo. E Gálatas 1 diz que ele mesmo se entregou, ou seja, ele fez o sacrifício que nós vamos celebrar nessa noite. Ele entregou o corpo dele, o sangue dele, para nos desarraigar. O que é desarraigar do mundo? Tirar a nossa... Nos retirar do mundo com raiz e tudo. Desarraigar significa que a nossa raiz não está nesse mundo. Jesus se entregou para nos tirar, nos arrancar com raiz e tudo de um mundo que é perverso. Então, queridos, a sua raiz não está no mundo. A sua raiz, a sua seiva não vem desse mundo perverso. A palavra aqui para perverso, diferente de Rodrigo que guarda de cabeça, eu preciso ler, é poneros. Poneros significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, que faz trabalho árduo, aborrecimento, perigo, de um tempo cheio de perigo. Ou seja, Jesus se entregou para arrancar você desse mundo que é cheio de tudo isso que eu li agora. Então, queridos, nós fomos arrancados disso. Nós estamos no mundo, mas as nossas raízes não estão mais aqui. Porque Ele nos arrancou com raiz e tudo de um mundo que é perverso. E se Ele nos arrancou com raiz e tudo de um mundo que é perverso, nós não nos alimentamos desse mundo. Amém? E aí, se você ler mais um pouco depois, João 17, 15, não precisa abrir esse que você conhece, diz assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, separe-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Santificar significa separar. Então, Jesus está dizendo, eles não são desse mundo, como eu não sou. Eu não peço que tire daqui, a gente está aqui. Mas Ele pede para nos guardar do mal. Ou seja, nos santifica, nos separa. Santificar significa separar, querido. Então, você é arrancado da raiz desse mundo perverso, e você é separado, santificado, nesse mundo guardado do mal. Queridos, há uma distinção entre você e o mundo. Há uma distinção entre a colheita do mundo e a sua colheita. Nós precisamos entender que há distinção entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Então, quando nós entendemos isso, e guarda bem essa palavra, desarraigados, que significa tirar com raiz e tudo, porque nós vamos entender que existem mais alguns conceitos que fazem distinção. Agora, abre lá comigo, em Jeremias 17. Sabe, queridos, nós temos muitas palavras, muitas palavras que nos garantem que o Senhor nos guarda. Mas é importante você entender por que você é guardado. É importante você entender qual é a sua parte nessa ação. Então, nós já fomos até aqui e entendemos que Jesus veio para todo mundo, mas é aquele que nele crê que não perece. Nós entendemos aqui que Jesus venceu o mundo, então nós temos que ter paz, porque Ele já venceu o mundo. Entendemos que Ele venceu o mundo se entregando por nós e nos arrancando, tirando da terra, tirando desse mundo perverso com raiz e tudo. Amém? E Ele está nos separando, nos santificando para nos guardar do mal. E aí, quando nós vamos para Jeremias, Jeremias é um profeta da velha aliança, encarregado de falar não muitas coisas boas. Diferente de que algumas pessoas pensam que o profeta é sempre aquele que vem trazer uma boa notícia, eu, particularmente, tenho meus questionamentos em relação a isso, porque a Bíblia nos mostra que o profeta é sempre aquele que vem trazer para uma boa notícia, ele dá uma condição. Ou seja, o profeta é muito usado por Deus para ajuste, para acertar aquilo que não está bem, para acertar aquilo que afasta você da promessa. E Jeremias era um exemplo típico disso. Perto de Jeremias, o seu pastor é um doce, porque o Jeremias é muito mais incisivo do que eu sou. Então, eu vou usar o Jeremias aqui para te dizer algumas coisas. E ele está fazendo aqui Jeremias 17, 5. Glória a Deus. Eu tenho que contar para vocês, para vocês rirem comigo. Hoje de manhã eu recebi um elogio. E a pessoa disse assim, pastor, o senhor é tão ogro, mas é tão cheio de amor. Eu sei que foi um elogio. E ela me deu testemunho de tudo o que ela ouviu. E ela explicou que ela precisava de alguém que dissesse para ela como ela. Não alguém que estivesse tão distante, perfeito. E ela falou, o senhor falou de coisas que eu vivo, e eu achei que era só eu. Eu falei, não, a gente vive também. A gente só tem a palavra para nos acertar. Amém? Fecha parênteses, volta para cá. Jeremias 17, 5. Diz assim, assim diz o senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do senhor, porque será como o arbusto solitário do deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então Jeremias, que é um profeta não muito gentil, começa o texto de forma bem suave, dizendo que quem confia em si mesmo ou confia no homem é maldito. E ele está colocando ali, aquele que confia no seu próprio braço ou que confia nos outros homens. Então ele está dizendo que essa pessoa, maldito é o contrário de abençoado. Amém? Maldito, maldição é ausência de bênção. Se você está na ausência de bênção, é maldição. Então ele está dizendo, maldito aquele que confia na força do seu próprio braço. Maldito aquele que confia, que deposita a sua confiança nos homens. Porque esse é aquele que, de uma certa forma, se aparta o seu coração do senhor. Quando nós confiamos muito no nosso próprio braço, nós temos uma tendência a desconsiderar o senhor. Lembra que eu dei um exemplo aqui, quando nós falamos de reverência sobre Saúl? Saúl chegou num ponto que ele começou a confiar tanto no braço dele, que diante de uma luta ele diz, traz a arca, que representava a presença de Deus. Mas com o barulho do povo, o alarde do povo em guerra, ele diz, deixa a arca. Diz, considera a presença de Deus. Confiou no próprio braço. E nós sabemos que a bênção não estava exatamente seguindo ele. Então, maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço, e que confia também somente em outros homens. Transfere a confiança que deveria ter no senhor para o homem. Esse é maldito. Por que que ele diz? Porque ele vai começar a se apartar do senhor. Diante da sua certeza que você mesmo consegue, você vai tender a se apartar do senhor. E aí ele diz, como você vai ser nessa condição? Você vai ser como um arbusto solitário no deserto. O arbusto solitário no deserto. O arbusto, você já sabe que é uma planta que não vira árvore. Ela não tem o crescimento completo. Por quê? Ela não tem raízes profundas para isso, e ela não encontra o clima favorável para isso. Um arbusto solitário, ele não conta com a sombra de outra árvore. Um arbusto solitário, ele não conta com outras vegetações. Ele é um arbusto solitário no deserto, significa que ele tem raízes fracas. Porque no deserto, numa terra árida, ele não consegue ter raízes profundas. Ele é um arbusto solitário, porque ele não tem crescimento nem dá fruto. Essa pessoa que confia no seu próprio braço, essa pessoa que confia nos outros homens, ele é um arbusto solitário no deserto. Ele não vai ter o crescimento porque ele se apartou do Senhor. E ele continua dizendo, e não verá quando vier o bem. Essa pessoa que confia no seu próprio braço, no meio de um período de sequidão, ela não enxerga a oportunidade. Vou falar de novo, para você se animar. Essa pessoa que decidiu confiar em si mesmo, confiar no próprio braço, se isolou do Senhor, ela não percebe, no tempo de sequidão, no meio do deserto, a oportunidade, porque ela não consegue ver o bem, quando o bem vier. Querido, quando nós estamos associados ao Senhor, no meio da sequidão, nós vemos oportunidade, nós temos confiança, porque nós sabemos que o Senhor nos guarda. Mas nós vamos falar daquele que confia. Aqui nós estamos fazendo extinção entre o que não confia e o que confia. Esse é o que não confia, ele é como um arbusto. E diz no final, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele está confiando exatamente na força do seu braço, talvez no seu contra-cheque. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, seu contra-cheque não vai bancar os seus sonhos. Seus sonhos em Deus são muito maiores do que o seu contra-cheque pode bancar. Amém, queridos? Nós sabemos que no Senhor, nós temos raízes muito mais profundas do que aquilo que nós podemos contar, até porque, querido, a força do nosso braço, quem dá é o Senhor. Até nisso nós temos dependência. Mas aí ele está fazendo extinção ao que não confia. Vamos ver o que confia. 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele não é um arbusto, ele é uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos ler isso com calma? Então aquele que confia no Senhor diferente daquele que não confia e é só um arbusto, ele cresce, é uma árvore. E aí ele tem, ele é uma árvore, mas não é uma árvore qualquer, é uma árvore plantada junto às águas. Porque perto da palavra, perto da unção, você está junto às águas. E essa árvore não é uma árvore comum, mas ela é uma árvore que tem raízes profundas que se estendem para o ribeiro. Então, queridos, independente do que estiver acontecendo aqui em cima, independente da sequidão, independente do calor, ela continua crescendo, porque as suas raízes buscam a água. O arbusto não, fica sozinho. Mas aquele que confia no Senhor, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, porque embaixo da terra, as raízes estão buscando a água. As raízes estão buscando a fonte. Ele não se alimenta do clima daqui de fora. Ele se alimenta da seiva que a raiz vai buscar. São raízes profundas e que buscam um caminho. Não são só raízes, queridos, mas são raízes que buscam as águas. São raízes que buscam a palavra. São raízes que confiam no Senhor. Então, essa árvore, ela é uma árvore que, quando o tempo seca, quando vem o calor, a folha dela não murcha. Sabe, queridos, aquele ponto que você chega e que as pessoas falam assim, eu queria ser igual a você, você não tem problemas. Problemas todo mundo tem, querido. A diferença é se ele está estampado na minha cara ou não. Amém? Problemas, dificuldades, adversidades, todo mundo tem. Mas se eu tenho as minhas raízes plantadas próximo ao ribeiro, aqui fora vai estar tudo seco. Mas a minha folha não murcha. A minha folha continua verde. Porque eu não me alimento da terra aqui. Lembra que você foi desarraigado dessa terra perversa? Então, você não está mais com as suas raízes nesse mundo perverso. Se aqui está seco, é o mundo perverso que está seco, querido. Porque lá embaixo, a minha raiz está próxima da água. E é ela que vai me sustentar. É ela que vai fazer com que eu dê folhas. E as minhas folhas vão estar verdes. Ah, pastor, o senhor não tem problema não. Você não sabe de nada. Sabe de nada, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não precisa estar no meu rosto. Não precisa estar na minha vida. Eu não preciso ser aquela pessoa que todo mundo conhece alguém que você vira a calçada porque quando você encontra, pergunta, você sabe que nunca está tudo bem. Quem não conhece alguém que quando você perguntar tudo bem, vem a lista da doença? Vem a lista dos problemas da família. Você nem pergunta, você tem medo. Não é verdade? Só que a gente não tem direito de ser assim. Nós sempre vamos ter uma boa notícia porque o evangelho está dentro de nós e o evangelho é boa notícia. Então, querido, pode estar seco aqui fora. Pode estar seco, mas a minha raiz foi arrancada daqui. A minha raiz está plantada junto ao ribeiro e está buscando as águas. Então, se eu sou dessa forma, a minha folha não murcha quando vem o calor e no ano de sequidão? Alguém tem alguma noção do que é um ano de sequidão? No ano de sequidão, não se perturba. Essa árvore não se perturba no ano de sequidão porque a sequidão não é a terra onde ela se alimenta. você foi arrancado, você foi arrancado do mundo perverso, você não está preocupado com a sequidão do mundo perverso. Você está ligado às águas onde as suas raízes estão se alimentando. Resta saber se as nossas raízes estão se aprofundando ou não. Resta saber se nós estamos tendo raízes ralas ou raízes profundas. queridos, em tempo de sequidão é onde a gente deve afundar mais ainda as nossas raízes porque lá embaixo sempre tem água. Amém, queridos? É a hora de buscar mais ainda. Que a gente busque sempre, mas que a gente esteja com as raízes próximas a esse ribeiro. E aí ele diz uma outra coisa interessante. Além de não se perturbar, o que que acontece? Não deixa de dar fruto. Queridos, então vamos ver uma coisa. Ano de sequidão, não é muito longe do que o nosso estado está vivendo. Amém? Nós estamos num estado em ano de sequidão. Um estado natural. Mas a gente deixou de dar fruto? Sua vida deixou de dar fruto? Você deixou de gerar ovelha porque cada dia tem mais ovelha chegando. Cada dia tem mais ovelha e não é pastor que faz ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então a sua vida está produzindo fruto. Por quê? Porque você está com a raiz no lugar certo, querido. Você foi arrancado do mundo perverso e você está com a raiz no lugar certo e não interessa como é que está aqui em cima. Não interessa se está seco, se está calor. O que interessa é onde a tua raiz está ligada. Então há distinção aqui. Há distinção entre o que confia e o que não confia. Há um resultado diferente para o que confia e um resultado diferente para o que não confia. Porque o que confia está com raiz no lugar certo. Amém? Então vamos ver um pouco mais sobre essa distinção. Mas antes disso me diga, você é um arbusto solitário ou uma árvore plantada junto às águas? Então, queridos, diga comigo que você não se perturba, as suas folhas são verdes e você não para de dar fruto. Chega daquela história de crente, está sumido porque estou vivendo um problema. Eu não consigo entender. Segundo parênteses da noite, não consigo entender como é que o crente quando tem problema some da igreja. Querido, se a igreja não é o melhor lugar para você estar nos seus problemas, eu não sei também se quando doente você vai para o hospital ou não. Porque é o lugar, querido. O lugar onde você precisa estar é no meio da unção coletiva. Se quando você tem problema você para de dar fruto, está para arbusto ou para árvore? Fica para a meditação da igreja. Amém? E como que a gente prova essa confiança ao Senhor? Vamos ter, isso seria uma outra ministração, vou passar rapidamente para você. Guardando os mandamentos que o Senhor Jesus nos afirma, lá em João 14, 21, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós sabemos que amar a Deus, confiar em Deus é andar nos seus mandamentos. Uma outra maneira de mostrar a nossa confiança em meio à tribulação, Isaías 26, 3 diz, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala, firme para sempre. Então a nossa confiança, ela é mostrada no nosso desejo de cumprir a palavra, no nosso desejo de praticar a palavra, mas também na nossa paz e confiança nele. Isso são algumas das formas que nós temos para mostrar essa confiança, mas a mais importante que eu vou tratar hoje, no dia de hoje, todas são importantes, mas no dia de hoje o nosso foco, praticar a palavra. A nossa confiança é mostrada na prática da palavra. É porque, querido, vamos tirar um pouco da poesia da prática da palavra? É porque às vezes a gente lê isso com muita poesia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Então a gente pensa, é aquele que ama, que ora, que é bonzinho. Não, querido, sabe o que é andar na prática da palavra? Andar na prática da palavra é alguém te pedir uma túnel que você dá duas. Andar na prática da palavra é você obedecer o seu patrão, mesmo ele sendo perverso, como quem obedece é o Senhor. Andar na prática da palavra é você ser esposa, ser submissa ao seu marido, se você é homem, ser capaz de morrer pela sua mulher. Isso é andar na prática da palavra. Andar na prática da palavra geralmente é fazer aquilo que você não quer. Porque a sua carne não gosta de andar na prática da palavra, nem a minha. Porque tem gente que acha que depois que a gente vira pastor, a nossa carne fica linda. Não, querido, continua também gostando das mesmas coisas. A única diferença é que a responsabilidade aumenta e não dá direito dela falar. Amém? Mas ela fala. Eu só não ouço, mas ela fala. Amém, queridos? Então, o que é andar na prática da palavra? É sujeitar sua carne e sua alma e fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Isso é andar na prática da palavra. Aquele que anda na prática dessa palavra vai colher todas as promessas que nós estamos lendo. Então, essa paz que Jesus disse lá que venceu o mundo, ela também se manifesta nessa confiança na prática da palavra. Porque para praticar a palavra, querido, você tem que confiar que Deus está no negócio. Porque você não quer fazer. Ou sou só eu? Que às vezes eu estou numa situação que eu sou humilhado, que eu sou confrontado e a minha carne grita para fazer alguma coisa. E eu tenho que escolher. Eu cedo a minha carne ou a palavra. A minha confiança em andar na palavra é porque eu sei que o meu Deus é justo. E Ele vai resolver a questão. porque, querido, depois que eu comecei a andar naquilo que Ele mandou fazer, a história já não é minha, é dEle. Não é assim com a autoridade? Quando você faz alguma coisa que a sua autoridade mandou, certo ou errado a responsabilidade é de quem? Da autoridade. Não é? É um lugar de conforto. É um lugar de conforto. Eu não faria desse jeito, mas o patrão mandou. Faz, querido. Se der certo, foi a equipe. Se der errado, foi ele. É assim que funciona. Então, a partir do momento que você anda na prática da palavra, você está deixando a responsabilidade com o Senhor. Agora, eu tenho certeza que o nosso Deus é justo, é bom galardoador, é um bom pagador. Amém? Então, andar nessa prática nos garante também uma outra conjuntura que nós vamos ver que faz a diferenciação. Tiago 1 fala sobre essa prática da palavra. Tiago 1, 22. Ele diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esse homem, logo que deixa de ouvir a palavra, esquece que ele está em Cristo. Ele esquece da sua aparência. E o que considera a palavra, lá no 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então tem aquele que confia e o que não confia, a distinção. Agora tem a palavra, aquele que pratica e o que não pratica, a distinção também. Então, queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para todos. Mas você precisa crer para não perecer, você precisa confiar para ter raízes e você precisa praticar a palavra para você prosperar. Amém? Vamos ver isso com mais clareza e agora abre lá comigo em Mateus 7. Vamos comparar e ver a distinção que é feita entre aquele que pratica e o que não pratica. Lembrando que praticar a palavra não é só a parte boa. Amém, queridos? Porque tem partes que às vezes eu peço ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma instrução. Quando Ele me dá, eu falo assim, arranca essa página. Eu já tive um período na minha vida que eu pedi uma instrução ao Senhor sobre uma perseguição que eu estava sofrendo, séria. E eu pedi, Senhor, me dá uma instrução. Sabe qual foi que Ele me deu? Para eu ser como Cristo, que não julgou usurpação, abrir mão da sua glória antes, se humilhou para ser exaltado. Qual é a instrução que Ele estava me dando? Se humilha. Boa, né? Quase corri. Que coisa boa de ouvir, humilhação. Que coisa boa da gente ouvir, né? Qual é, Senhor, como que eu devo agir? Se humilha. Pega a sua razão, joga fora e se humilha. Por quê? Porque eu te exalto. Queridos, deixa eu dizer, eu não posso dar o testemunho todo, mas eu cumpri a humilhação e o Senhor me exaltou. Amém? E foi em pouco tempo. Foi muito pouco tempo. Isso é prática da palavra. Vivi uma outra situação agora há pouco tempo. Muito desconfortável. Confronto. A carne gritou. Muito desconfortável. Senhor, me dá uma palavra. A pior que eu podia ouvir. Queria arrancar da Bíblia aquela página. O que é que eu faço? Vou praticar, querido. Vou praticar e vou te dar o testemunho em bem pouco tempo. Pode ficar tranquilo porque eu tenho certeza de quem me deu a palavra. Eu só preciso de uma palavra para me agarrar. Amém? Pedro andou sobre a água com uma palavra. Eu vou rejeitar a palavra que Deus me deu? É para humilhar? Joia. Agora eu já sei o que é para fazer. É para obedecer o comando que eu não quero? Joia. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, querido. O resultado é dele. Amém? A nossa parte é só ser praticante da palavra. Glória a Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque foram edificadas sobre a rocha. Então, as aflições do mundo estavam todas lá. Chuva, transbordar de rio, soprar o vento, ímpedo contra aquela casa. Mas não caiu. Por quê? Estava firmada sobre a rocha. Como que sabe que está firmada sobre a rocha? É praticante da palavra. Então, ele está associando aqui aquele que pratica a palavra a alguém que firmou a sua casa sobre a rocha. quem é a rocha? A rocha é o Senhor. Amém, queridos? No Velho Testamento, você vai ver várias vezes salmos dizendo Davi falava muito que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. No Novo Testamento, nós vamos entender que a nossa rocha é Jesus, porque lá em 1 Coríntios, eu sempre esqueço, porque às vezes eu sinto que é hebreu, mas é Coríntios. Deixa eu achar aqui para você. 1 Coríntios 10, 4. fala assim, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. Ele está falando aqui do povo no deserto, junto com Moisés. Havia uma pedra, uma rocha que Moisés na primeira vez feriu, na segunda vez não deveria ter ferido, só falado, mas feriu de novo. E aí ele fala aqui, havia essa pedra que os seguia. E aí ele continua, 1 Coríntios 10, 4. E a pedra era quem? Era Cristo. Então, a nossa rocha é Cristo. A nossa rocha onde nós estabelecemos a nossa casa é Cristo. Como que nós estabelecemos? Praticando como ele praticou. Então, é escrevendo na areia quando ofendido. Adoro a vibração nessa hora. Quase o povo quer correr, né? Então, é fazendo aquelas coisas que estão lá na palavra que a nossa carne não gosta, a nossa alma também não. Agora, se você me mostrar na Bíblia um texto, um testemunho de alguém que foi bem sucedido na sua razão, eu paro de pregar. Querido, não tem não. Razão, a nossa razão não nos garante nada não. O que nos garante é a prática da palavra. Essa é a rocha. Essa é a que nos mantém de pé. Então, vai vir a circunstância, vai vir o vento, vai vir a chuva, inundação. Inundação, ilustra, inundação é aquele monte de problema que vem tudo junto. Porque, graças a Deus, problema quando vem, vem tudo junto. Imagina você viver com problema prestação. Deixa vir junto logo, toma força, resolve, vida que segue. Não é verdade? Porque tem gente que fala, meu Deus, quando vem, vem tudo junto. É, graças a Deus, resolve logo, sofre uma vez só. Né? Do que todo mês uma prestação de problema. Então, vive o momento, vem a inundação, vem a chuva, vem o vento, mas a sua casa não vai cair. Por quê? Você é praticante, querido. E aí, porque você é praticante, onde está a garantia? No Senhor. Porque você está praticando a palavra dele, não é a sua. É a dele, você está fazendo o que ele mandou, então você tem garantia no Senhor. Agora, vamos ver aquele que não pratica, se há uma distinção. E aí, a Bíblia fala lá, Mateus 7, 26, e todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Me diz uma coisa, as aflições foram diferentes? As mesmas. aflições. Chuva, transbordar de rio, soprou o vento e ímpeto contra a casa. As mesmas aflições, as que estão no mundo, mas que você e eu podemos ter bom ânimo porque estamos na rocha. E se estamos na rocha, a rocha venceu o mundo e nos tirou da nossa raiz desse mundo perverso. Então, queridos, há uma distinção entre aquele que ouve e pratica e há uma distinção entre aquele que ouve e não pratica. O que ouve e não pratica é ouvinte negligente. Conhece, mas não vive a liberdade porque não pratica e a verdade não liberta. Então, querido, nós precisamos entender que há uma distinção entre o que crê e o que não crê. Há uma distinção entre o que confia e o que não confia. Mas há uma distinção também entre o que pratica e não pratica. Porque o que pratica está garantido no Senhor, que é a nossa rocha. Amém? E aí nós temos muitos motivos para entender quem é essa nossa rocha. Eu vou ler só um deles para você e a gente vai passar lá para o último texto. Eis a rocha, Deuteronômio 32,4, diz, Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Então, querido, pratica aquilo que a palavra diz, porque quem vai dar a garantia é o Senhor. Amém? E eu quero concluir com você, lendo Gênesis 26. Abre lá comigo em Gênesis 26, para a gente entender que nós não estamos mais com as nossas raízes nesse mundo. Se as nossas raízes não estão nesse mundo perverso, nós não precisamos nos alimentar das notícias desse mundo, das condições desse mundo. E ainda que haja sequidão, nós não vamos nos perturbar, porque nós somos garantidos no Senhor. Amém, queridos? Nós somos árvores que temos as nossas raízes profundas em direção ao ribeiro. Busca nas águas, querido. Está seco aqui fora? Busca nas águas. Está seco aqui fora? Está calor? As outras árvores estão murchas? A sua tem que ficar verde, porque você vai buscar no ribeiro. Há um rio de água-viva fluindo de você. Amém? Nós temos águas e nós temos fontes de água para buscar. Então, nós não precisamos viver as condições externas. Nós não precisamos depender da paz do mundo. Nós temos a nossa paz dentro de nós. Amém? Lá em Gênesis 26, dentro do contexto, nós vamos falar sobre Isaac. Isaac estava vivendo um momento onde estava tendo uma crise. A palavra diz lá em Gênesis 26, 1. Sobrevindo uma fome à terra, além da primeira vida nos guias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, praticou a palavra. Isaac, pois, ficou em gerar. Vamos entender aqui esse contexto. Abraão já tinha sido próspero numa terra de crise, num tempo de aflição. Abraão foi próspero, porque tinha uma aliança com o Senhor. O Senhor fez uma aliança com ele que garantiu que estaria com ele em qualquer lugar. E lá, no tempo de crise, ele foi próspero. Isaac, filho de Abraão, descendente de Abraão, vive a mesma circunstância. Vem uma nova crise, um novo tempo de seca. Naturalmente, o ser humano, a alma do ser humano, quando está no lugar de sequidão ou de crise, o seu desejo é sair dali. E não há nada de errado nisso, o instinto natural. Porém, o Senhor diz, não precisa sair, não vai para o Egito. Fica aqui, porque no meio da sequidão, no meio dessa sequidão, eu vou fazer você prosperar, porque eu estarei contigo. E aí, ele traz para Isaac todas as promessas que ele tinha dado ao pai de Isaac, que era Abraão, por conta da sua descendência, da descendência da aliança. E aí, a Bíblia continua dizendo que Isaac ficou lá em Gerar. Vai para o versículo 12. semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus, ou seja, o mundo, lhe tinha inveja. Então, queridos, aqui está dizendo que Isaac, que era descendente de Abraão, teve uma palavra do Senhor para permanecer naquele lugar, porque independente do que estava acontecendo do lado de fora, o Senhor estaria com ele e ele prosperou. Isaac está numa velha aliança e o Senhor está dizendo que estaria com ele e ele prosperou. Me diz uma coisa, João 14 diz que o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode ver ou perceber, ele estaria conosco todo o tempo, inclusive habitaria em nós. Se Isaac numa velha aliança prospera no tempo de sequidão porque o Senhor estava com ele, o que será de nós num tempo de sequidão onde o Senhor habita em nós? Queridos, se nós estamos o que está do lado de fora, o que está nesse mundo perverso, não nos alimenta porque as nossas raízes não estão nele, mas nós sabemos que nós estamos num mundo perverso, num tempo de sequidão, mas Isaac prosperou numa velha aliança porque o Senhor estaria com ele. Hoje ele habita em mim e em você. Não é mais uma promessa que vou estar, ele está habitando em você. Ele está habitando em mim e em você. Então, queridos, deixa eu dizer, a minha raiz não pega a seiva nesse mundo perverso. a minha raiz vai pegar a seiva daquele que confia no Senhor. Então, para de olhar para o mundo perverso, para de olhar para a sequidão externa, para de olhar para o vento, para de olhar para a inundação, para de olhar para a tempestade. Por quê? Porque você está numa rocha e você tem raízes profundas e você tem uma aliança mais poderosa do que aquela de Isaac. porque Hebreus nos garante que essa nossa aliança é superior a deles. Hebreus nos garante que nós temos uma aliança superior. Então, queridos, nós temos uma aliança superior a dele. Nós temos, Deus não está só conosco acompanhando como estava com ele ali. Eu estarei contigo. Mas ele resolveu habitar dentro de nós. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de sequidão é do lado de fora. Você vai continuar com a folha verde. Você vai continuar frutificando. E deixa eu dizer uma coisa. Você não vai se perturbar na sequidão. Não vai se perturbar porque a sua aliança é poderosa a isso. A sua aliança é superior a isso. E, queridos, é essa aliança que nós vamos celebrar nessa noite. Uma aliança que te garante, te garante que a tua raiz foi retirada desse mundo perverso. Então, você não tem que viver nas condições da terra onde você está. Amém, queridos? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas estamos guardados do mal. Se Jesus diz que a nossa oração em nome dele seria atendida, imagina a própria dele. Foi ele mesmo falando. Senhor, eles não são desse mundo como eu não sou. Guarda eles do mal. Você acha que Deus vai atender a oração de Jesus ou não vai? Então, queridos, separa eles, santifica eles, ou seja, tudo à volta vai estar estranho. E aí, depois um dia, Bruno te fala que escatologiei para você saber que vai piorar mais um pouco. Vai ficar tudo estranho à nossa volta. Mas, queridos, são as aflições do mundo. Mas você vai estar guardado na prática da palavra, na confiança no Senhor e em crer nesse Jesus que mudou a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ministério de Música pode me ajudar? Nós vamos estaceiando baseado nisso. O espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Isaac era com ele. E nosso caso é em nós. É diferente, querido. Não é conosco, é em nós. Amém? Então nós vamos escolher, nós vamos escolher sim, a distinção que o Senhor resolveu fazer entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Ah, pastor, isso é soberba gospel. Né? Porque então só os evangélicos vão viver bem? Querido, Deus não é evangélico não, tá? Nem tem carteirinha do verbo da vida não. Amém? Deus é Deus. Ele está falando daqueles que confiam no Senhor. Não está falando de denominação, de religião, de nada disso. Ele está falando de relacionamento de confiança, você e ele. Ele está falando de prática da palavra, aprender e botar em prática. Ah, porque tem o rema, porque tem escola de ministro, querido, se tiver isso tudo e não praticar, vai estar na linha lá do que Jeremias chamou. Amém? Então não muda nada não, o que muda é aquilo que você conhece, você praticar. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos estar celebrando essa aliança.